Toda vez que vem a Jolimão, me vem uma imagem na cabeça. Fico relembrando como eram as coisas na época em que eu era só um guri. Na época em que o Sr. Jacques Briel chegou no Brasil carregando um sonho. Imagina a surpresa daquele francês quando descobriu, no Moro Calçado, o terroir perfeito para fazer o melhor vinho. Dali para frente foi um passo para o cultivo das primeiras uvas e logo mais para a produção dos primeiros vinhos finos. Era o tesouro da França bem aqui na Serra Gaúcha. Foram décadas de muito trabalho, mas o resultado chegou. Já em 1982, o vinho fino de terroir Moro Calçado conquistou medalha em um concurso na Espanha. Um vinho que guarda a harmonia e a elegância que se espera de um verdadeiro terroir. Foi logo adiante que comecei a fazer parte dessa história. É, parece que foi ontem. Chegamos na Jolimão com a mesma paixão do francês e com um ideal. Fazer vinho de pessoas para pessoas. Para isso, resgatamos os antigos métodos de vinificação e mudamos nosso foco para o consumidor final. Esse contato com as pessoas, com quem realmente bebe o nosso vinho, é gratificante. Quem vem na Jolimão hoje nem imagina que temos tanta história para contar. Mas ela está lá, em cada parede levantada, em cada uva colhida e em cada garrafa. Um pedacinho daquele sonho que veio da França há tanto tempo e do qual a gente se orgulha tanto de ter continuado. Hoje, a Jolimão tem muitos admiradores e conseguimos isso com muito trabalho e perseverança. Mas tem um ingrediente especial que impulsionou tudo isso e que realmente nos trouxe até aqui. A nossa paixão pelo vinho.